Música O deputado estadual Dermilson Chagas anunciou em plenário que abriu mão do auxílio paletó. Mas esse auxílio foi extinto em 2013. O detalhe é que desde 2014 um pagamento chamado de ajuda de custo é feito ao longo do mandato. O valor ultrapassa 800 mil reais. O deputado Dermilson Chagas ocupou a tribuna da casa para dizer que está abrindo mão do auxílio paletó. Mas o parlamentar esqueceu que o auxílio, com este nome, foi extinto pela Assembleia em 2013. Naquele ano, a Assembleia gastou quase um milhão com o benefício. A direção da casa diz que o auxílio paletó não existe. Mas também esqueceu de dizer que um benefício semelhante é pago duas vezes ao longo do mandato. Cada deputado embolsa 36 mil reais por ano. Os 24 deputados receberão 874 mil. Após seu pronunciamento, o deputado foi duramente criticado pelos demais colegas. O auxílio paletó até 2012 era pago no início e no final de cada ano. Depois foi reduzido para apenas dois pagamentos por mandato. O valor aproximado era de cerca de 17 mil reais. A deputada Alessandra Campelo fez duras críticas ao pronunciamento do colega. Eu acho que um deputado não pode abdicar de uma coisa que não existe. Em 2013 foi revogado o auxílio paletó. Acho que é falta de informação. Esse auxílio era um auxílio que os deputados recebiam todo início de ano. Alessandra disse que, inclusive, o deputado Dermilson Chagas utilizou o benefício no início deste ano. No mês passado, há 30 dias, enfim, não sei se ele descobriu agora que não servia mais o dinheiro e resolveu não recebê-lo mais. Mas ele recebeu, inclusive, descontou o cheque. O deputado admitiu que errou. Errei, corrigi esse ano pela demanda que veio da sociedade. Então, disse não, não quero, não vou repetir esse erro. Mais de 20 vendedores de alimentos ocupam o estacionamento do hospital 28 de agosto. Apesar de ser um serviço considerado essencial para os acompanhantes, os ambulantes não podem ficar no local. Maria do Carmo está com um parente internado no 28 de agosto. Lá dentro só servem alimentos para os pacientes e um lanche simples para os acompanhantes. Por isso, o jeito é recorrer aos vendedores que ocupam o estacionamento. Eles são cerca de 20, que se revezam ao longo do dia. Estão irregulares e muito preocupados em serem retirados do local com a construção de um muro, limitando a entrada no hospital. Segundo Nailso, que está aqui há seis anos, a prefeitura fez um projeto de uma praça de alimentação para alojar os vendedores. Mas isso nunca saiu do papel. E nisso aqui já tinham colocado tudo no projeto, estava tudo bacana, mas só tudo foi para frente. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, confirmamos a existência do projeto. Segundo o secretário, ele foi feito no ano passado a pedido da antiga direção do hospital 28 de agosto, mas não foi executado. A prefeitura faria piso para eles, que é bem ao lado, uma área que tem bem ao lado, e eles entrariam fazendo o próprio boxe, depois vão pagar água e luz e atender aquela população ali. O que não pode hoje realmente é estar do jeito que está. Mas veja bem, fique bem claro que aquilo é uma área do hospital. A área do projeto é essa e fica logo na entrada do 28 de agosto, bem colado ao muro da Fundação Allan Kardec. A prefeitura vai ter que fazer uma adaptação para que pelo menos seis boxes e também uma área com cadeiras e mesas sejam colocadas. Mas precisa que o governo do estado autorize a execução desse projeto. Hoje tem Copa do Brasil, Fast Clube entra em campo contra o Oeste de São Paulo no estádio da Colina, para onde nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia. Ao Fast só interessa a vitória, né Vitor? Boa tarde para você. Boa tarde Mariana, boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. É isso mesmo Mariana, hoje é vencer ou vencer para o Fast Clube. Nós estamos aqui no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como estádio da Colina, onde daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, vai ter um jogão. O Fast Clube vai enfrentar o Oeste, lá do interior de São Paulo. É o último jogo da primeira rodada da Copa do Brasil. Os dois times... E o técnico Paulo Morgado, que é o técnico do Fast, ele vai ter alguns desfocos, mas também vai ter dois atletas que conseguiram se inscrever de última hora e vai receber o time. O técnico não foi o técnico do Oeste, ele preferiu não divulgar a escalação para surpreender os atletas amazonenses nesse jogo de hoje. Como eu falei para vocês, o jogo começa às oito e meia da noite e os ingressos ainda estão sendo vendidos aqui na bilheteria do estádio. A inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00. Olha, é uma boa oportunidade para você que está em casa, acabando o jornal, corra aqui para o estádio da Colina e venha assistir esse jogão. E olha, Mariana, ontem teve um clube amazonense que também jogou pela Copa do Brasil aqui na Colina, que foi o time do Manaus, que acabou enfrentando o Vila Nova do Estado de Goiás. Esse jogo acabou empatado em 1x1, mas infelizmente o time amazonense foi eliminado, foi desclassificado da Copa do Brasil, porque o empate, ele favorece ao time que tem o melhor ranking na federação. E isso, olha, vale para o Fast hoje também. Como o Oeste é o melhor ranqueado, o empate é do time lá de São Paulo. Então, é vencer ou vencer para o Fast hoje, Mariana. E olha, convido você também, acabando o jornal, Mari, vem para cá para o estádio. Volto com você no estúdio. Tá certo, Vitor. Boa sorte ao Fast, viu? O Jornal e Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri